O processo seletivo do Programa Médicos pelo Brasil 2022 tem 2.500 vagas destinadas às regiões do país que mais precisam de profissionais, sendo 312 vagas para médicos tutores e 2.188 para médicos bolsistas. O prazo para inscrição no cargo de tutor foi prorrogado até segunda-feira, dia 3. Os candidatos à vaga de bolsista têm até 6 de outubro para realizar inscrição no site da Banca Examinadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento, IADES. O Médicos pelo Brasil é uma política de provimento médico federal para atenção primária saúde, executada pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária Saúde, sob supervisão do Ministério da Saúde. O principal objetivo é levar assistência médica de qualidade para as pessoas que vivem em regiões de difícil acesso e alta vulnerabilidade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.